Alô, pessoal que está se preparando para o concurso da Prefeitura de Ibarama. Agora que está chegando perto do dia da prova, eu preparei um simulado para ajudar vocês a revisar a legislação municipal prevista para todos os cargos neste concurso. Para todos os cargos, tem quatro leis municipais que vocês precisam estudar. A lei orgânica, o regime jurídico dos servidores, o plano de carreira do município e o código de posturas. Quem já está fazendo o nosso curso preparatório ou quem ainda adquirir o nosso curso preparatório para o concurso de Ibarama, já tem as questões do nosso simulado incluídas no curso, junto com as aulas e materiais sobre essas quatro leis, pois no nosso curso nós trabalhamos essas quatro leis, mostrei para vocês como que elas funcionam e como que elas são cobradas em prova. Agora, quem não é nosso aluno ainda e não quer adquirir um curso de legislação, que é apenas treinar por questões, porque já estava estudando por conta própria, é possível adquirir somente o nosso simulado. Adquirindo somente o simulado, você vai ter acesso a 74 questões que eu elaborei, tentando adivinhar como que a Fundatec vai elaborar as questões da prova do teu concurso. No nosso simulado, você vai ter acesso, então, a questões em um arquivo no formato PDF, para que você possa tentar resolver, assim como você vai ter lá no dia da prova muitas questões para resolver. Claro que aqui no simulado eu fiz bem mais questões para a gente poder revisar bem essas quatro leis. E aí, depois que você faz as questões, depois que você resolve as questões, tem a correção em vídeo. Eu mostro aqui na tela cada uma das 74 questões, mostrando para vocês em cada uma por que está certa, por que está errado, qual é o artigo da lei onde está essa resposta. São 29 questões sobre a lei orgânica, 35 questões sobre o regime jurídico dos servidores, 5 questões sobre o plano de carreira dos servidores do município, plano de cargos, e 5 questões sobre o código de posturas. Para quem já está estudando, é uma excelente forma de fazer um último treino e saber como que está o conhecimento para essa prova. E para quem ainda não começou a estudar, o simulado é uma forma de rapidamente passar pelos principais pontos desta lei. Se bem que quem ainda não começou a estudar, o ideal mesmo é fazer o nosso curso de legislação, que tem as aulas sobre essas leis e o simulado no final. Tanto o curso de legislação como o simulado estão disponíveis no site PGF. concursos e vocês podem adquirir ainda até o dia da prova. Então é isso, pessoal. Espero vocês para juntos fazermos este grande treino, essa grande revisão para o concurso da Prefeitura de Ibarama. E aí Obrigado.